O nosso tema de hoje é Uma pessoa vai deixar alguém pra ficar com você É arrepiante, gente, o que vem por aí Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa Que vai deixar alguém pra ficar com você Lembrando que é uma leitura generalizada, intuitiva Então entenda que pode combinar ou não com a sua realidade Não tome nenhum tipo de decisão baseado nessa leitura Para você tomar alguma decisão, faça uma consulta somente com a sua energia Eu sou o Cigano Igor, quero lembrar vocês das nossas promoções Onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá bom? Resposta essa por gravação de áudio Gravação de vídeo Ligação de áudio E até mesmo Ligação de vídeo, tá? E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Ciganoigor.com.br Esse é o meu site No site você vai encontrar dicas de simpatias Dicas de orações, tá? Todas elas são orações comprovadas Orações que funcionam Que podem realmente te ajudar no seu propósito, tá bom? Então dá um pulinho lá Corre lá Assiste lá os vídeos de oração Os vídeos de simpatia Pode também tirar um recado do coração Vamos ver qual o recado para complementar essa tiragem aí Presta atenção E tem uma pessoa que vai deixar alguém Para ficar com você Eu vou revelar para você O nome, sobrenome ou o apelido As letras iniciais, tá? Vai valer muito a pena você ficar no nosso vídeo Não deixa de compartilhar o vídeo, tá bom? Opção número 1 é o cristal verde Opção número 2 é o cristal vermelho Opção número 3 é o cristal roxo Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou começar para o vídeo não ficar tão extenso Para você que escolheu o cristal da cor verde Uma pessoa vai deixar alguém para ficar com você É de arrepiar o que vem por aí, gente Energia da mesa hoje É do cigano Vladimir Coloque aí nos comentários tudo o que você quer Que o seu Vladimir traga para a sua vida Ariba, meu povo cigano Coloque três vezes o número 8 e a palavra ativar Começamos com o 5 de copas O 5 de copas fala Que essa pessoa que vai deixar alguém É uma pessoa que está arrependido ou arrependida De ter se afastado de você ou de ter te traído, tá? Para você que foi traída ou traído Essa pessoa se arrepende Se arrepende desse afastamento E se arrepende dessa separação O 5 de copas fala Que essa pessoa está insatisfeita ou insatisfeito Aonde esteja Tem um sentimento de culpa E não está nada bem, tá? Por isso que essa pessoa vai deixar alguém para ficar com você Por quê? Porque esse ser humano entende Que te ama Entende que não foi honesto com você Ou honesta E está tomando força, coragem Para tomar uma decisão Que vai mudar realmente a história de vocês, tá? Essa pessoa hoje entende Que depende dele ou dela Tomar uma posição Para poder resolver O problema de vocês Essa pessoa sabe que errou Está consciente, tá? E vai fazer o possível e o impossível Para corrigir esse erro É um ser humano Que precisou quebrar a cara Para poder saber o seu valor, tá? Essa pessoa fez uma reavaliação Da vida dele longe de você Ou da vida dela longe de você E quando essa pessoa fez isso Entendeu que Precisava usar sabedoria Para poder resolver A vida dele ou a vida dela Então essa pessoa Nesse momento de reflexão Entendeu que Você é a pessoa que ele ou ela ama, tá? Pode ficar com quem for Que não vai dar certo Por isso Esse ser humano vibra uma energia Aonde Faz com que você pense nele ou nela Muito Por quê? Porque essa pessoa Também está pensando em você Claro Que ser humano Pensa de uma maneira Onde se arrepende Por alguma coisa que te fez Para muitos aí Essa pessoa já teve um relacionamento Com você E te trocou por outra pessoa Para algumas situações Você estava conhecendo alguém E do nada Essa pessoa se afastou Preferiu dar oportunidade Para outra pessoa E para quem está junto Essa pessoa aqui Está com você Mas também está com uma outra pessoa Você sabe disso, tá? Isso te incomoda bastante Só que essa pessoa vai deixar Sim esse outro ser humano Porque entende que você não merece isso Sete de ouros Essa pessoa não perdeu a esperança De se dar bem com você novamente Acredita que pode sim Resolver o problema de vocês Essa pessoa acredita que se dedicar Se Te tratar de uma forma melhor De uma forma digna Conversar com você honestamente Essa pessoa acredita que vocês Possam sim superar Esse ocorrido na relação de vocês Essa pessoa quer eliminar Suas dúvidas Sabe que vai ser difícil Recuperar a sua confiança Mas vai sim lutar para isso, tá? O Cigrano Vladimir traz uma energia Onde fala que essa pessoa Vai fazer o possível Para ter bons resultados com você Essa pessoa realmente se arrepende Quer começar de novo Quer ter uma oportunidade E quer tentar tirar o ressentimento Que você possa ter dele ou dela Para que vocês possam sim dar certo, tá? O Cinco de Paus fala pra gente Que esse ser humano hoje Está remando a vida dele de forma errada Dele ou dela, tá gente? E essa pessoa está com conflito interno O que que quer dizer isso? A espiritualidade cobra Das pessoas que não são honestas, tá? Pode ter certeza disso Por mais que você não perceba Tem gente que fala As pessoas ruins não pagam Pagam sim Você que não nota, tá? Por quê? Essa pessoa está sendo cobrada Por algo que te fez, tá? Cobrado ou cobrada E fala que agora Vai resolver essa questão Para poder voltar para você Mas aqui também fala o seguinte Você que está vendo esse vídeo Tem que aprender A não deixar familiares, amigos Ou amigas Outras pessoas Interferir tanto na sua vida Pessoas que escolheram esse montinho São pessoas que muita gente Fica dando pitaco na vida Por isso não vai pra frente E também O seu Vladimir fala Para você aprender A fazer as coisas Calado ou calada Só fale as suas coisas Depois que acontecer, tá? É questão de lógica isso Seguindo os conselhos Que o seu Vladimir está te orientando Através de mim O Dor de Copas fala pra você Que você vai ter Na sua vida Um relacionamento De amor Com a pessoa que você deseja Aonde pra muitos Vai ser uma reconciliação De um amor do passado Pra outros Vai ser reconciliação De alguém que você estava conhecendo Uma amizade colorida Que vai sim virar amor Essa pessoa vai optar por você Chance de noivado Casamento Chance de matrimônio Aonde você vai ter uma harmonia Vai ter uma relação verdadeira Por mais que possa começar De uma maneira errada Pra quem está no triângulo amoroso Com a teta ou com a teta Não importa a maneira que está começando O importante é que vai sim Virar amor Não se cobre Porque quando a gente gosta Não tem como Entendeu, gente? Ninguém pode julgar ninguém Aqui fala assim Haverá uma reconciliação pra você Até pra você que está junto Com uma pessoa Está morando junto Quase não se fala Há muita desconfiança Aqui fala que vai haver Uma reconciliação Vai haver um momento de equilíbrio Vocês vão voltar a se dar bem Essa fase ruim Do seu casamento Do seu relacionamento Vai passar Porque muitos aqui Estão morando com alguém Ou estão no relacionamento Que parece que não tem ninguém Porque a pessoa simplesmente Não está nem aí pra você Esse ser humano vai deixar alguém Pra ficar com você Se você está no triângulo Se você é a outra ou o outro Se essa pessoa está afastada ou afastada de você Essa pessoa volta pra sua vida Vai deixar alguém pra ficar com você Valete de paus Valete de paus Posso garantir pra você Vai ter mensagens positivas Revelação de uma pessoa Que vai falar que te deseja Vai se comunicar com você E vai te fazer um convite Não demora Que é com rapidez Tá gente Dois de espadas Dois de espadas Fala que essa pessoa vai agir É uma pessoa que vai buscar o equilíbrio Fez a sua escolha já E vem até você Com vontade de tentar Ficar com você E tirar todos os bloqueios As energias ruins Que atrapalham o relacionamento de vocês Muito forte essa tiragem Do cristal verde Aonde o seu Vladimir Traz essa revelação pra você Coloque três vezes o número oito E a palavra ativar Vamos ver as iniciais do nome Sobrenome Ou do apelido dessa pessoa Que vai deixar alguém Pra ficar com você Eu sou o Cigano Igor Compartilha esse vídeo Deixe o seu like E ative o sininho Para que você receba as notificações Tem gente que fala Que não tá sendo notificada É só você Olhar o sininho Pra ver se tá marcado aí Tá? Primeira letra Do nome Sobrenome Ou apelido dessa pessoa Que vai deixar alguém Pra ficar com você Letra F A segunda letra A letra Z Terceira letra A letra H Quarta letra A letra R Quinta letra A letra U Sexta e última letra A letra P Do nome Sobrenome Ou apelido da pessoa Que vai largar alguém Pra ficar com você Qual o recado Da espiritualidade Pra essa relação Aqui do cristal verde? Se ame muito Que os olharem o bem Por que que essa pessoa Está voltando Pra ficar com você? Por que que ela vai deixar alguém? Ela ou ele? Porque você está se amando muito Porque você está se cuidando Porque você soltou Aquela energia Onde você tinha dependência Dessa pessoa Quando você se valoriza Quando você se valoriza Se coloca em primeiro lugar E acredita na espiritualidade Tudo acontece Eita Começamos com fé direita Olha que delícia Deixa eu tomar meu café aqui E acabou 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 meu café Gente Cristal da cor vermelha Pessoal Coloque três vezes O número oito A palavra ativar Ative a energia Do seu Vladimir Na sua vida Esse cigano maravilhoso Participe das nossas promoções Aonde eu Cigano Igor Respondo cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso whatsapp está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia De nove horas Às dezoito horas De segunda sábado Resposta via gravação de áudio Gravação de vídeo Ligação de áudio Ou ligação de vídeo E temos também as consultas completas Que estão na promoção E fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Ciganoigo.com.br É o meu site Está na descrição do vídeo Dicas de banho Simpatias e orações Para você que não pode pagar no trabalho Corre lá Faz as simpatias Compartilha esse vídeo aqui Manda para o seu amigo Para a sua amiga Quando você ajuda Você é ajudado Ou ajudada Cigano Vadmir Fala para você o seguinte Presta atenção Uma pessoa vai deixar alguém Para ficar com você E eu vou revelar para você As iniciais do nome Sobrenome E do apelido Dessa pessoa Começamos aqui Com o rei de copos Essa pessoa Que vai deixar alguém Para ficar com você É uma pessoa Orgulhosa Orgulhoso Mandão Mandona Uma pessoa Que não demonstrava Sentimentos Só que Essa pessoa Não consegue Te esquecer Simplesmente Assim E essa pessoa Hoje Acredita muito Na capacidade De resolver Algum problema Que vocês tiveram Para poder Regressar Para a sua vida Essa pessoa Conheceu Os limites Dela O que isso Quer dizer Essa pessoa Tentou Seguir sem você Tentou Seguir um caminho Diferente Só que Está batendo A cara Na porta As coisas Não estão Boas Para esse Ser humano E essa Pessoa Foi uma Pessoa Que Hoje Hoje É uma Pessoa Que Está repleta De paixão Repleto De desejo Por você E sabe Que não Deu certo Por causa Dele Ou por causa Dela E essa Pessoa Hoje Está disposto Ou disposta A te Valorizar Fazer Coisas Que não Fez Quando Teve A oportunidade Essa Pessoa Está Com mais Compreensão Das Coisas Hoje Essa Pessoa Aprendeu A ouvir Também Antigamente Tinha que ser Tudo do jeito Dele Ou dela Só que Agora Essa Pessoa Aprendeu A ouvir E Que Essa Pessoa Quer Um Relacionamento Sólido Agora Essa Pessoa Sabe Que Precisa Melhorar E Está Disposto Ou Disposta A ter Essa Mudança Então Esse Ser Humano Que Eu vou Revelar As Iniciais Do Nome Sobrenome Apelido Vai Começar A Demonstrar Por Você Vontade De Estar Junto Vontade De Uma Aproximação Isso É Para Quem É Amigo Para Quem Já Teve Relacionamento Para Quem Está Conhecendo Para Quem Está Junto Eu Vejo Essa Pessoa Passando Por Um Amadurecimento A Onde Irá Valorizar Você A Pessoinha Que Está Com Ele Por Que Essa Pessoa Quer Conseguir Construir Algo Sólido Com Alguém Se Essa Pessoa Estiver Com Alguém Não Está Nada Bem Gente Tá Essa Pessoa Está Mal Por Que Eu Falei Se Estiver Com Alguém Porque Tem Gente Aqui Que Já Está Se Separando Pode Estar Morando Junto Mas Não Está Com Essa Pessoa Já Separou Há Muito Tempo Apenas Tem A Companhia Desse Ser Humano Mas Independente Disso Essa Pessoa Vai Deixar Alguém Para Ficar Com Você Vem Um Relacionamento Sólido Com Essa Pessoa Que Vai Ser Revelado Para Você Porque Eu Falo Isso Temos Um Quatro De Pausa Aqui Que Fala De Momentos Felizes Para Você Que Está Vendo Esse Vídeo Com A Pessoa Que Você Gosta A Pessoa Que Você Tem Planos De Ficar Juntos Essa Pessoa E Você Vão Celebrar Uma Amizade Amizade Colorida E Um Relacionamento Aí Cada Caso É Um Caso Mas Vem Sim Surpresas No Seu Caminho Com Essa Pessoa Que Vai Ser Revelado Então Não Bote Dúvida Na Sua Mente Segando Vladimir Está Falando Para Você Que Você Vai Ter Novidade Sobre A Pessoa Que Você Quer Independente Do Tempo Independente Do Momento Independente De Quem Que Essa Pessoa Possa Estar Essa Pessoa Vem Para Você Porque Chegou O Seu Momento O Seio De Paus Fala Que As Coisas Estão No Caminho Certo Você Vai Conquistar Uma Grande Vitória Algo Que Você Quer Muito Vem Uma Notícia Muito Favor Referente Ao Que Você Deseja O Povo Cigano Através Do Sem Possibilidades Que Pareciam Impossível Acontecendo E Trazendo Um Equilíbrio Tá Pra Você Alguém Querendo Uma Segunda Chance Com Você Uma Pessoa Tomando Uma Decisão Pra Ter Uma Segunda Chance Com Você O Dois De Ouros Fala Isso E Essa Pessoa Volta Querendo Fazer As Coisas Diferentes Para Algumas Pessoas Essa Pessoa Volta A Ter Amizade Com Você Para Poder Aos Poucos Conseguir Você Novamente Para Outras Pessoas Essa Pessoa Já Volta Logo Querendo Compromisso Tá Para Algumas Pessoas É Uma Amizade Colorida Onde Essa Pessoa Vai Optar Por Você Mas Fato É Que Vem Sim Esse Relacionamento Para Quem Está Afastado Essa Pessoa Virou As Costas Sentindo Amor E Agora Volta Querendo Um Novo Momento Com Você Porque Não Consegue Deixar O Passado Para Trás Essa Pessoa Está Muito Ligada A Você E Essa Pessoa Quer Ter Você Mas Para Algumas Pessoas Essa Pessoa Também Tem Que Tomar A Decisão Porque Essa Pessoa Era Mulherengo Ou Gostava Muito De Quantidade No Caso Se For Mulher Só Que Essa Pessoa Tomou Vergonha Na Cara Que É Uma Coisa Sólida Agora E Veja Essa Pessoa Perdendo As Manias Que Tinha Para Poder Concretizar Um Desejo Que Tem Que É Ser Feliz No Amor Se A Pessoa Amadureceu Parecia Impossível Que Isso Acontecesse Mas Sim Essa Pessoa Está Mais Madura E Você Vai Notar A Diferença Sete De Paus Fala Que Essa Pessoa Vai Tomar Coragem Para Tomar Uma Decisão A Onde Vai Te Surpreender Tá Essa Pessoa É Uma Pessoa Que Já Planeja Vim Atrás De Você As Coisas Para Vocês Aqui Vão Acontecer Aos Poucos Tá Gente Essa Pessoa Para Algumas Situações Vai Se Jogar De Cara E Para Outras Vai Vim Devagar Porque Não Sabe Como Você Vai Tratar Ele Ou Ela Mas Fato É Que Esse Ser Humano Vai Sim Deixar Alguém Para Ficar Com Você Vejo Briga No Caminho Dessa Pessoa Com Quem Ela Estiver Eu Vejo Fofoca Eu Vejo Intriga Eu Vejo Os Caminhos Fechados E Eles Passando Por Momentos Muito Difíceis Tá Aqui Fala Para Você Essa Pessoa Vem Até Você Com Honestidade Vem Falando Que Não Tá Nada Bem E Você Vai Até Ficar Feliz Com Que Você Vai Ouvir É O Seu Vladmir Manda Te Dizer Aqui Para Você Que Escolheu O Cristal Da Cor Vermelha Lembrando É Uma Leitura Generalizada Intuitiva Adapte A Sua Realidade Caso Não Combine Com Você Assista O Outro Montinho Vou Revelar As Iniciais Do Nome Do Sobrenome Ou Do Apelido Desse Ser Humano Que Vai Largar Alguém Para Ficar Com Você Vamos Ver As Iniciais Dessa Pessoa Mesmo Que As Iniciais Não Combine Não Quer Dizer Que Não Seja Para Você Porque São Várias Energias Primeira Letra Do Nome Sobrenome Do Apelido Letra G A Segunda Letra Letra C Terceira Letra Temos Um W Quarta Letra Temos Um Q Quinta Letra Temos Um J E A Sexta E Última Letra De Hoje Temos A Letra K Do Nome Sobrenome Ou Do Apelido Dessa Pessoa Vamos Ver Qual O Recado Da Espiritualidade Sobre Essa Situação O Recado É Faça Uma Viagem E Se Ligue A Espiritualidade Para Melhorar Suas Energias Aumentar O Amor O Que Significa Fazer Uma Viagem Tire Um Tempo Para Você Meditar Para Você Pensar No Que Você Quer Para Sua Vida Para Você Aumentar A Energia Do Amor Acredita Para Que Algo Aconteça Na Sua Vida Você Tem Que Acreditar Então Aqui Fala De Viagem A Viagem É Para Você Se Desligar Desse Mundo Um Pouco Tirar Um Tempinho Para Você Vibrar Uma Energia De Concretização Feche Seus Olhos Imagina Você Na Situação Amorosa Que Você Tanto Quer Você Vai Ver Como Vai Abrir Seus Caminhos Eu Sou Cigano Igor Essa Foi A Opção Do Cristal Vermelho Compartilha Esse Vídeo Se Inscreva Em Nosso Canal E Deixe O Seu Like É Muito Importante O Seu Like Para A Gente Tá Quero Lembrar Vocês Das Promoções Aonde Eu Respondo Cinco Perguntas Por Um Valor Simbólico Whatsapp É Esse Whatsapp As Respostas São Dadas No Mesmo Dia De Nove Hora Às Segunda Sábado Fazemos E Desfazemos Qualquer Tipo De Trabalhos Espirituais Principalmente Na Área Amorosa Tá E Pessoal Cigano Igor Ponto Com Pr Meu Site Tem Dicas De Banho Dica De Orações Dicas De Simpatias Poderosas Está Na Descrição Do Vídeo Tá Bom Se Inscreva No Canal Deixe Seu Like Compartilhe Esse Vídeo Para Você Ajudar O Crescimento Do Canal Bom Coloque Três Vezes O Número Oito A Palavra Ativar Ative A Energia Do Cigano Vladimir Na Sua Vida Alguém Uma Pessoa Vai Deixar Alguém Para Ficar Com Você É De Arrepiar O Que Vem Por Aí Traz Para Cá Sua Energia Você Que Escolheu O Cristal Da Cor Roxa Vamos Ver Para Você Que Escolheu O Cristal Da Cor Roxa As Iniciais Do Nome Sobrenome Do Apelido Dessa Pessoa Iniciamos Com Seis De Copa A Pessoa Que Vai Deixar Alguém Para Ficar Com Você Simplesmente Está Morrendo De Saudade Recorda Muito De Você Quero Uma Reconciliação Reconciliação É Para Quem Já Teve Relacionamento Para Quem Estava Conhecendo Alguém Já Teve Uma Amizade Alguém Que Já Passou Pela Sua Vida Alguém Se Estava Conhecendo Essa Pessoa Quer Reconciliação Essa Pessoa Quer Ter Um Momento Com Você Essa Pessoa Quer Voltar Para Sua Vida Por Que Porque Ser Humano Entende Que Ainda Saudade Quer Ter Uma Harmonia Com Você Porque Tem Apego A Você Essa Pessoa Pensa Demais Em Você Quer Quer E Deseja Ter Uma Conversa Franca Com Você Essa Pessoa Quer Te Explicar Alguma Coisa Essa Pessoa Quer Te Dar Razão Em Alguma Coisa Essa Pessoa Quer Acabar Com Os Conflitos Tá Essa Pessoa Está Com Muita Ambição De Te Procurar Pra Poder Solucionar Algum Problema Que Vocês Tiveram O As Espadas Fala Disso Essa Pessoa Vem Pra Ter Uma Conversa Franca Lúcida E Essa Pessoa Vai Ser Bem Realista Com Você Vai Ser Bem Transparente Depois Dessa Conversa Eu vejo O Relacionamento De Vocês Tendo Novos Rumos Novas Oportunidades O Nove De Copas Fala Que Essa Pessoa Que Vem Vai Largar Alguém Pra Ficar Com Você Idealiza Você Deseja Você Até Pensa Em Estar Fazendo Amor Com Você E Tem Esse Desejo De Fazer Amor Com Você De Tocar Novamente Ou Pra Quem Nunca Tocou De Tocar Essa Pessoa Acredita Muito Que Você Também Sinta O Mesmo Que Ele Ou Ela Sente Por Você Aqui Fala Gente De Paixão Satisfação Sexual Desejos Coisas Que Você Vai Vivenciar Com Essa Pessoa Claro Se Você Quiser Estar No Seu Caminho Pra Você Ter Essa Pessoa Novamente Vem Plenitude Em Relação A Essa Pessoa Essa Pessoa Voltando Para O Seu Caminho Independente Do Erro Que Ele Ou Ela Possa Ter Cometido Com Você Volta Com Lealdade Por Que Apanhou Da Vida Não Deu Certo Com Quem Estava Não Está Dando Certo E Agora Quero Melhor Por Que Pra Muitos Essa Pessoa Que Está Com Alguém Está Sendo Chifrada Ou Chifrada Muitas Brigas E Essa Pessoa Volta Arrependido Por Que Porque Não Quer Continuar Numa Situação Onde Não Está Sendo Bem Tratado Por Isso Volta Com Desejo De Tratar Melhor Oito De Ouros Fala Que Vocês Vão Aqui Fala Que Você Vai Conseguir O que Você Vinha Planejando Depois De Muito Tempo Muitas Pessoas Aqui Já Desejam Ou Já Desejavam Ter Essa Pessoa Na Vida Muito Tempo Atrás E Demorou Muito Estava Demorando Muito Só Que O Dez De Espadas Fala Que Essa Pessoa Finalizou Ou Está Para Finalizar Com O Caminho A Seguir É Você Essa Pessoa Presta Atenção Está Triste Está Decepcionado Está Arrependido Ou Arrependida E Para Muitos Já Está Solteira Ou Está Ficando Solteira Ou Solteiro Nos Próximos Dias O Sete De Paus Fala Que Essa Pessoa Está Tomando A Decisão Está Determinado Ou Determinada A Te Procurar Para Poder Esclarecer Fatos Ou Te Trazer Uma Notícia Muito Boa Que Está Só Nesse Momento O Dois De Ouros Fala Das Possibilidades Se Você Quiser Esse Ser Humano A Possibilidade De Você Firmar Um Relacionamento Depende De Você Faça As Coisas Diferentes Não Dê Mais Do Que Você Ganha Ou Seja Você Que Escolheu Esse Montinho Você Colocava A Pessoa Em Primeira Instância Essa Pessoa Aí Gente Total Possibilidade De Largar A Pessoa Para Ficar Com Você É O Que Fala Aqui Esse Triângulo Por Mais Que Pareça Impossível Esse Triângulo Esse Quarteto Ou Quinteto Eu Vejo Os Casais Se Apaixonando Você Se Apaixonando Pela Pessoa Que Se Relaciona Que Tem Com Alguém E Vejo Essa Pessoa Se Separando E Querendo Assumir Um Relacionamento Com Você É O Que O Cigano Vadmi Manda Te Dizer No Dia De Hoje Eu Sei Que Você Gostou Né É Aqui O Cigano Igor Tá Aqui Não Tem Enrolação Não Aqui Eu Falo Que Me Falam E Traduzo Mando Para Vocês Da Forma Que Vem Tá Gente Não Tem Mimimi Aqui Vou Revelar Para Vocês Iniciais Do Nome Sobrenome Do Apelido Primeira Letra Do Nome Sobrenome Apelido Dessa Pessoa A Letra T Segunda Letra Temos A Letra V Terceira Letra Temos A Letra X Quarta Letra A Letra O Do Nome Sobrenome Ou Apelido Segunda Letra A Letra N E A Última Letra Segunda É Sexta A Última Letra É Um L Do Nome Sobrenome Ou Do Apelido Dessa Pessoa Que Vai Largar Alguém Pra Ficar Com Você Qual O Recado Do Coração Da Espiritualidade Pra Você Coloque Três Vezes O Número Oito A Palavra Ativar Ative Energia De Cigano Vladimir Na Sua Vida Participe Das Nossas Promoções De Cinco Perguntas E Compartilhe Esse Vídeo Manda Para Aquele Pra Você Do Cristal Roxo Vale A Pena Mais Uma Chance Olha Que Gostoso A Espiritualidade Quando Quer Falar Não Adianta Gente Sua Vida Amorosa Vai Mudar Eu Concretizo Gratidão Beijo No Coração De Cada Uma E De Cada Um De Vocês